Em apoio, com o apoio da Sejuvel, né, acontece segunda-feira um torneio que quer arrecadar brinquedos e esses brinquedos serão doados às crianças carentes. Segue a informação. Então, Zé, segunda-feira vai ter a terceira edição do torneio Natal Solidário, onde vai ter uma participação de 16 equipes. Cada equipe deverá doar 12 brinquedos. As inscrições já estão abertas, se encerra amanhã. Se algum time quiser participar, entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu Facebook, Juninho Tele. O que que esses brinquedos vão ser doados pra quem? Todo brinquedo arrecadado vai ser doado ali no bairro Rosmaruta e nos bairros vizinhos. É a terceira edição, já se tornou tradição a esse campeonato no fim de ano? Sim, já é a terceira edição. Esse ano diferente, vai ser num local, não vai ser na quadra, esse ano vai ser lá no Camisa 10, no campo sintético. O campo do Camisa 10 fica ali na rua Iamaguti, antes de chegar na BR ali.